O Santos é imortal O Santos é imortal É, 20 minutos, não para nem com a gente O meu ouvinte De minhas alunas E eu gostei Sua bandeira, o nosso é a história E o passado e o crescendo só de glória Nascer, viver E o Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ver Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Ele chegou Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Sua bandeira, o nosso é a história E o passado e o crescendo só de glória Nascer, viver E o Santos morrer É o orgulho que nem todos podem ver Ele chegou Ele chegou Ele chegou É! Aplausos 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 Aplausos